Oi gente, mandigueiros, acabei de acordar, mas a rotina aqui em casa começa cedo Ó, as cachorras já começaram cedo Enfim, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, mas esse vlog vai ter parte 1 e parte 2 A parte 1 é hoje, comprando as coisas para o ritual coletivo de malandro que vai acontecer aqui no quilombo E a parte 2 eu vou tentar mostrar pra vocês fazendo as oferendas e arriando e tudo mais Vão pra rua, vão comprar as coisas, é mais coisa de mercado mesmo, não é coisa de macumba Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu sei que vocês gostam de acompanhar, tá bom? Então beijão e bora lá Chegamos no mercado, vamos começar, ó, só vamos comprar o que tá na lista Já comprou 3 coisas fora da lista Ai gente, chocolate Gente, 12,99 uma caixa, que isso? Não, a gente vai dar barra, esse ano vai ser barra Que isso, gente, 42 reais, dá 3 mordidas, acabou O que que a vida tá fazendo com a gente? Vamos lá com a parte dos frios, porque olha, é o que vai ter mais Azeitona, vamos comprar Vamos ver, queijo, presunto e salame Então eu vou pedir aqui, que daqui a pouco eu mostro mais pra vocês que é, não vou filmar exata e 10 Eu comprei 1kg de tomate dessa vez Eu tô comprando 3, 4 Tem Eu vou levar uma cenourinha aqui pra mim, olha, tá bom Ou a pessoa comprando a metade, cara A gente vai ver a metade da cenoura Eu vou levar uma cenourinha Eu vou levar uma cenourinha aqui Eu vou fazer uma cenourinha aqui É muito bom Vou levar uma cenourinha aqui A gente vai levar uma cenourinha aqui A coisa? R$ 15,00 R$ 15,00 Ah, eu vou levar uma cenourinha aqui A bandeja vai estar R$ 20,00 Eu acho que a gente vai cobrar mais ninguém Você que lute. Vou comprar feijoada. Três coisas. Ela vai comprar vinte dedos. Zé, vai fazer cem gramas de feijoada. A gente vai ter precisado de três quilos. Vou só ver linguiça. Vamos separar. Meu avô. É pedido. Sardes. Miro. Comandinho? Acho que é esse aqui. Isso. R$200,00 É muito pequena, não é? Ou colher? Pode ser colher, estou amando. Mas eu vou comprar mais, eu vou ficar para mim. Entendeu? Não vamos fazer tudo aqui não. Não vamos fazer tudo aqui não. Porque eu não vou contribuir. Eu não falei, vou aproveitar e vou comprar esse. Pra te ver quanto? Dez. Pode trinta, né? Vai dar pequena em casa. Dez. Gente, só consegui encerrar o vídeo agora. Porque eu cheguei da rua, tomei banho e fui trabalhar. Então vocês viram um pouco como é que foi as nossas cumprinhas. E quando eu fizer o ritual, né? Eu vou tentar gravar para vocês. Vou tentar, não vou gravar para vocês. É porque às vezes demora um pouco para postar. Mas eu vou gravar para vocês montando as oferendas e as comidas. Tá bom? É isso aí. Um beijão e até o próximo vídeo.